Paparupapa 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 Inscreva-se no canal Pensar que depois de este primeiro baile me ia enaborar Eu que era um solitário bailando Mientras tu me fuiste demonstrando que o amor respalda Eu que era um solitário bailando 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 E o mundo é um salão E há muitas parejas bailando A nosso alrededor E entre toda esta gente Nos fuimos a encontrar Parecíamos predestinados Para assim bailar Eu que era um solitário bailando Me quedé sin hablar Mientras tu me fuiste demonstrando que o amor respalda E agora que estamos en la pista tu e eu Não quero que deixemos de bailar assim Pois vem outros ritmos que te quieren separar de mim E não posso abraçar E não posso abraçá-te Ni sentir teu corpo E não posso abraçá-te E não posso abraçá-te Eu que era um solitário bailando Eu que era um solitário bailando Eu que era um solitário bailando E eu que era um solitário bailando Me quedé sem falar Mentre você me disse, eu sei que o amor é para você Mentre você me disse, eu sei que o amor é para você Mentre você me disse, eu sei que o amor é para você Mentre você me disse, eu sei que o amor é para você Mentre você me disse, eu sei que o amor é para você Mentre você me disse, eu sei que o amor é para você